Aleluia E por causa da sua presença Há uma unção de cura neste lugar Oh glória a Deus Vamos louvar ao Senhor, cante comigo Amigo, eu não sei Onde mora a sua dor Mas há uma saída No nome santo do Senhor Talvez alguém te disse ao fim Pra você só um milagre Mas Deus me trouxe aqui, irmão Pra te dizer, reage Ainda está jorrando O bálsamo da Gileade Você só precisa acionar sua fé Pra qualquer enfermidade Médico ele é Então convide-o agora para te curar Tem uma unção de cura aqui neste lugar Quem é que não se lembra da hemorragia Que uma mulher há doze anos sofria Queria ver Jesus Sentir sua presença Naquela multidão Ela fez diferença A luta foi travada Ela estava segura Que ao tocar Jesus Receberia cura Quem foi que me tocou? De mim saiu virtude Ela foi salva e curada Por sua atitude Oh, glória a Deus Faça com esta mulher Não seja mais um no meio da multidão Atraia a atenção especial de Jesus Pra sua vida E faça a diferença, meu irmão O Deus do impossível Está aqui pra te ajudar, irmão Então creia e receba Você vai testemunhar Não importa o nome, não Dessa tal situação Jesus é o dono da vida Ele é o Deus que paralisa Qualquer processo de destruição Oh, aleluia! Você só precisa acionar sua fé Pra qualquer enfermidade Médico ele é Então convide-o agora Para te curar Tem uma unção de cura Aqui neste lugar Quem é que não se lembra? Oh, maravilha de Deus Queria ver Jesus Sentir sua presença Naquela multidão Ela fez diferença A luta foi travada Ela estava segura Que ao tocar Jesus Receberia a cura Quem foi que me tocou? De mim saiu virtude Ela foi salva e curada Por sua atitude Oh, aleluia Jesus Glórias ao teu nome, Senhor Aleluia! Vale a pena crer nesse Deus Porque sem fé é impossível agradar a Deus Ah, ela foi cura e curada Ela foi salva pelo Mestre Jesus Aplauda o Senhor Jesus Aleluia! Glória a Deus! Ele é digno de toda honra Glória e louvor Receba aí, Jesus Aleluia! 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 Obrigado.